Quando eu olho pra você Quando eu olho pra você Eu não sei me controlar Não sei por o meu desejo Não sei por o meu desejo Fico doido pra te amar Fico doido pra te amar Os teus olhos tem amor Os teus olhos tem amor No teu jeito tem prazer No teu jeito tem prazer Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar O sabor que tem você O sabor que tem você Ei! Ai eu vou, eu vou Vou tentar ficar contigo Eu vou, eu vou Eu serei o teu marido Eu vou, eu vou Quero ter sua paixão Ai eu vou, eu vou Me perder neste romance Eu vou, eu vou Se você me der uma chance Eu vou, eu vou Invade teu coração Quando eu olho pra você Quando eu olho pra você Eu não sei me controlar Eu não sei me controlar Não sei por o meu desejo Não sei por o meu desejo Não sei por o meu desejo Fico doido pra te amar 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 Os teus olhos tem amor 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 Seu jeito tem prazer Seu jeito tem prazer Seu jeito tem prazer Seu jeito tem prazer Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar O sabor que tem você 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 Eu vou, eu vou, eu seria o teu marido Eu vou, eu vou, quero ter a sua paixão Ai, eu vou, eu vou, me perdi deste romance Eu vou, eu vou, se você me der uma chance Eu vou, eu vou, me vape teu coração Eu vou, 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 eu Obrigado.